Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um serviço, beleza? De Fortnite, mano, aqui no modo criativo. Vai ser aviões versus sniper. A gente vai pegar aqui, mano, a sniper de rifle de caça, não é não, Ted? Sim. Rift de caça, a gente vai pegar aqui, mano, os caras vão descer com os aviões lá de cima pra tentar derrubar a gente. Eles não podem atirar, eles têm que tentar só derrubar. Se eles derrubarem, a gente perdeu, beleza? Tá aí o Ted, o Mark tá lá em cima lá junto com o Ribeiro e o Maureka, beleza? Eles vão ficar nos aviões e a gente vai ficar aqui embaixo nas Snipe. Manda um salve aí, galera. Salve, salve, rapaz. É nóis, é nóis, mano. Coloca aqui nos comentários, mano, o que vocês querem que a gente traga aqui, beleza? De serviço, assim, do modo criativo aqui que a gente pode estar trazendo, beleza? E eu tô fazendo live também todos os dias, mano, na NimoTV, beleza? Eu tô live nesse momento agora mesmo, fazendo aqui pra vocês. E vocês estão assistindo aqui, mano. Um tá assistindo aqui e o outro tá assistindo agora no YouTube. Mas é isso aí, mano. Conto com vocês e só vamos. No avião. Ai, entrei no avião. Ai, 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 ai. Vai começar, hein? Vai começar, vai começar, vai começar. Beleza. Aí, beleza. Calma aí, não desce com os aviões, não. Deixa a gente pegar as armas primeiro. Quando a gente puder com o avião, avisa aí. Demorou. Pegamos as armas aqui, mano. Pode vir, é só rifle de caça, beleza? Só rifle de caça, beleza. Aham. Pera que vou ter que subir que eu nasci lá embaixo. Pode atirar a gente? Não, é só derrubar, né? Não pode atirar, não. É só derrubar, nada. É. Ó os aviões aqui, ó esse aqui. Nossa! Acertei uma ureca. Nossa! Batorinho aí, batorinho aí, mas não deu, pô. Bati na cabeça de um ali. Mas arrancou a vida. Ai, caramba! Nossa! Era uma mulherzinha. Tirei shield, tirei shield, tirei shield. Do Ribeiro, do Ribeiro. Ribeiro tá amigado. Capitão, vou acertar outro, Capitão. Vou acertar outro, Capitão. Estou vendo uma menina, uma mocinha. Vou acertar a mocinha. Caraca, tá muito doido isso aqui, velho. Olha isso aqui, olha isso aqui, aqui, ó. O avião tá caindo ali, que é isso? É porque eu matei. Aqueles lá não tinham ninguém, não, porque eu matei o cara. Voltei, Capitão. Estou capitando aqui, estou capitando aqui. Tem uma mocinha, uma mocinha. Não, 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 a mocinha caiu. Aí, o cara lá embaixo. Ai, droga! Passa, quase pega nele, Capitão. Tem outro avião, tem outro avião. Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Putz. Vou acertar agora, Capitão. Estão na mira, estão na mira. As duas moças ali, ó. Moça, me derrubou, me derrubou. Me derrubou, me derrubou. Perdi aqui. Capitão, acertei uma mocinha, Capitão. Vou acertar outra menininha. Mas, Tede, você não tinha matado um? Tinha. O Ribeiro. Ali, tá ali a mocinha. Estou dizendo... Ai, meu Deus do céu. Peraí, eu vou ficar só assistindo aqui. Vou ficar só assistindo aqui. Eu posso trocar de avião? Pode, ué. Mas o Ribeiro não pode estar participando, não. O Ribeiro já morreu. Ele falou que eu podia, Tede. Não, eu estou aqui embaixo, senão eu subiria de novo, tá ligado? Ah, peraí que eu... Ai, droga! Nossa, velho. Os caras estão destruindo a base, viado. Mano, eu estou gastando o negócio lá para ir para casa. Cara, só que eu estou só consigo de vida. Eu estou só consigo de vida. Olha, desviando, desviando. Cadê? Então vamos subir então, vamos subir então, mano. Vamos subir então. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, droga. Eu tenho que encontrar um... Por céu. Ai, vamos embora. Oi. Volta aqui. Subi para onde? Pode voltar, pode voltar, pode voltar então, Ribeiro. Eu volto aqui também. Capitão, estou só consigo de vida, Capitão. É agora o nome, Capitão. Nossa, mano, eu estou com 21 de vida, mano. Boa. Tem outra ali, tem outra ali, Capitão. Tem outra ali, ó. Putz, peraí que... Ah, droga! Está passando perto, Capitão. Está passando perto, Capitão. Eu estou construindo aqui, eu estou construindo aqui. Eu não quero ligar, velho. Aí, foi, foi. Vamos matar esses safados, vamos matar eles. Eles não merecem morar aqui. Matar eles. Ah, me matou, miserável. Rapaz, rapaz, nem pegou ele em mim, essa miséria. Eu me matei! Ai! Toma! Tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo. Capitão, tenho que informar que eu me matei, capitão. Eu me matei, eu caí no coi. Quando derrubei o TJ eu volto. Sobe, sobe num avião e volta. Beleza, então. Estou de volta. Vou matar outros vinhentinhos. Tem a vez que esses aviões... Vamo lá, kamikazão, mata esses viadão incho. Não, não, kamikaze. Os caras tão fazendo kamikaze mesmo. Ah, pode me interrubar alguém aqui, porra. Mas ele me matou, viado. Eita, tirei shield do Ribeiro. Ah, droga! Lascou agora. Agora eu morri, bonito. Acertei um! Acertei um! Acertei um! Pera aí, pera aí, pera aí. Que o meu avião aqui se capotou aqui. Não, tá sem avião, tá sem avião, Ted. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, Ted. É só com avião, Ted. Aqui que tem um aqui, ó. Ah, que droga! Estou precisando de marcar um no urgente. Nossa, velho! O que que tá você, o Maureka? Eu tô aqui no chão, ó. 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 O avião, olha lá. O avião tá caindo. Olha aqui, olha aqui o Maureka aqui, ó. Eita, eita, eita. Tá lá, velho. Que avião é ruim, né? Ai, cara! Vai, 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 vem! Erramos aí, não. Dez no chão. Não, mas... Foi pro chão. Ah, esse avião é muito ruim. Ah, fez mal. Foi, 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 foi. Tem mais, tem mais aviões, tem mais aviões aqui, ó. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Não atira não, miséria. Não atira não, miséria. Eles vão pagar por tudo que eles fizeram. Eles vão pagar caro! Esses filha da mãe! Estou pensando que vocês estão falando com quem? Vocês estão falando com o barão. Vão, decute! Uai, cadê vocês? Ali, filha da mãe. Vou matar os dois, vou matar os dois. Monta os seus paspalhos! Olha! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Viu que eu mandei hoje pra caceta. Homem, dá uma carona aí. Dá uma carona aí. Ali, está um rapaz. Ali, está um rapaz. Nossa, velho! Caramba, meu irmão! Eles vão ver o quê? Não mata não, não mata não. Vou pegar uma carona. Eles vão saber o que é o monomatopeia. Vou pegar isso agora. Vocês vão andar lá, pô! A ITJ! Olha a frita da ITJ! Eita, caramba! Miserável! Me acertou, velho! Matou! Toma! Pega, seu bandido safado! Matou! Só tem eu agora! Tem, só tem você agora. Estou nas últimas. Meu avião já está nas últimas. Aquele ali nós vamos pegar, capitão. Vamos mirar aquele safado. Aquele bandido salafraio. Vamos lá pegar ele! Miserável! Mandamos para a casa do chivil! Toca aí! Toma! Comigo! Capitão, tem um bode aqui na minha frente, capitão. O que eu faço com esse bode, capitão? Bode? Dá uma carona, filho da mãe. Dá uma carona! Ai, cara! Que doente! Não tem um bode! Não tem uma carona! Ah, mano! Esse avião que sai do chão agora? Eu vou voltar para vingar, capitão. Vou voltar para vingar. Oh, pera aí que toma chão! Isso é para lá não! Aí é sacanagem! Claro que vale! Vale, tá dentro do avião, vale. Olha os aviões aí, Ted! Que isso, véi? Nossa senhora! Não! Não, 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 não! Não, não, que isso, que isso, que isso? Eu tô construindo tudo aqui, véi, de novo. O cara está usando house, cadê ele? Tá ali, ó. Já tô vendo ali, Capitão. Tô vendo um bandido ali, ó. Caraca, os caras tão destruindo tudo, véi. Ah, não, deu ruim aqui pra mim. Meu Deus do céu, fiquei preso. Aqui embaixo, né, já tá... Não, consegui escapar. Nossa, véi, consegui escapar. Eu, como o melhor piloto da nossa corporação, consegui fugir dos bandidos. Melhor? Melhor mesmo. Eu não sei por outra coisa não, véi. Matei dois aqui. Ai! Peguei um tiro, pega um tiro. Agora eles vão pegar mais. Vem tomar agora. Mano, esse tiro não desce, véi. Opa, teve um que subiu aqui, ó. Eita, ó Ted, sai daí Ted. Esse aqui já era. Esse aqui já sobrevive. Vou pegar ele pelo ar. Bom Ribeiro, bom Ribeiro. Agora vai TJ. Ah, me matou, miserável. Que veio, cara. Fiz um sopadinho de TJ. Fiz um sopa de letra de TJ. Vambora. Sopa de letra? Opa, tô pegando um tiro, senhor. Tô pegando um tiro, senhor. Vem aqui, um outro aí que tá construindo. Tem um aí que tá construindo. Desce aí vai pra caralho. Não, velho, viado. Eu tô... Toma, salve. Eu tô arrumando a rampa, miséria. É desculpa, capitão. É desculpa. Isso é desculpa, capitão. Olha aí, véi. Vocês estão dando kamikaze no bagulho, mano. Ai, passei... Nossa, eu passei por debaixo! Meu Deus do céu! Cara, cara... Não desce, véi. Mano, eu passei por debaixo. O TJ tava construindo e eu passei por debaixo. Já pensou que ele tava montando. Agora eu vou pegar eles. Agora eu vou pegar eles. Olha, tá na mira, tá na... Uhuhuhuhu! Tirei vida ainda, tá? Capitão, vou pegar um... É igual... Eles não vão me acertar, capitão. Eu sou muito mais do que isso. Vamos, capitão. Eles não vão acertar aí, bando de safado aí, ó. Duvido se você acertar aqui, seus bandidos. Olha aí, ó. Certo aí, ó. Passamos por você eles aí, ó. Cadê? Cadê eles? Toma, toma. Tirei noventinha. Ah, bora. Não deu certo não. Meu Deus do céu, tá pegando fogo. Ah! Ganhamos de novo! Ah, não. Foi eles, foi eles, foi eles. Miseráveis. Miseráveis, véi. Matei, batei três, meu parceiro. Três passados pelo triturador aqui do Mauret. Miseráveis, véi. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu e tem mais ideias, mano, comentem aqui embaixo, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aquele likezão, mano, se você gostou dessa parada aí. E é nóis, mano. Tamo junto. Até a próxima. Música Música Música